Fala meu povo, Ian aqui na área e nesses vídeos aqui eu vou começar a analisar casos reais de pessoas como você que estão passando por perrengues aí, presos a CLT, escravos desse sistema e estão a fim de demitir o seu chefe para criar um negócio online, ter mais liberdade, trabalhar com o que gosta, ter mais independência financeira. Então eu vou trazer questionamentos, dúvidas, dores aí de um monte de gente, seja aluno, seja mentorado, seja você, a audiência aí, bota aí nos comentários por que você está passando, pelo que está passando aí, quais são as dificuldades, os perrengues, os desafios, porque eu vou trazer várias técnicas, passos, vou trazer métodos, vou trazer formas de você conseguir fazer essa transição com mais segurança, tá? Então conta comigo, espero que você curta aí essa série de vídeos que gere valor e vai botando embaixo aí, porque de repente no próximo vídeo eu posso analisar o seu caso, beleza? Vamos lá! Olá, meu nome é Débora Lelis, eu fiz o curso Reinvenção dos 30 com o Ian e busquei esse curso justamente porque eu passei por um momento recente na minha vida profissional, onde eu me fiz muitos questionamentos, passei a ter algumas dúvidas dentro da minha área de atuação e também por conta de convites que eu recebi de outras empresas para trabalhar, mas que não estavam totalmente conectadas com o que eu acredito, com os meus valores, com o que eu busco para mim, embora tenha sido muito tentador financeiramente aceitar o convite. E nesse momento em que eu resolvi negar o convite, eu percebi o quanto eu precisava estar cada vez mais alinhada aos meus valores, ao que eu acredito, ao que eu amo fazer, ao que eu quero oferecer para o mundo e as minhas habilidades e os meus conhecimentos. Débora, eu super entendo o que você passou e eu passei por uma situação muito parecida lá quando eu estava prestes a pedir demissão do meu cargo como executivo numa grande multinacional. Eu estava num momento, já tinha chegado no meu ápice, né? Já tinham sido, sei lá, uns seis, oito meses, assim, de questionamento, de dúvidas, o que eu vou fazer, para onde que eu vou. E aí, nesse momento, eu estava com, na verdade, dois caminhos possíveis. O caminho para eu pedir demissão e seguir empreendendo e o outro caminho para mudar para uma outra empresa. Essa outra empresa era também uma grande empresa, eu ia ter um cargo animal, eles iam me pagar quase o dobro do que eu estava recebendo lá no meu último emprego como diretor de marketing digital. e um dos diretores que eu ia trabalhar era um cara, porra, fenomenal, tinha sido meu mentor na empresa passada. Então, isso tudo era, assim, muito tentador, muito bom, era um contexto perfeito para eu fazer uma mudança paralela, vamos dizer assim, de uma empresa para outra. Só que, nesse momento, me bateu uma dúvida muito grande se eu iria trocar seis por meia doze, porque quando a gente faz uma mudança dessa, tem um maior salário, uma maior bonificação, ou você recebe uma própria promoção dentro de onde você trabalha, mas não está legal, não está conectado com os seus valores, não está conectado com aquilo que você quer, com o seu propósito. Isso daí dura poucos meses, isso daí pode durar, de repente, três meses de uma empolgação muito forte, porque tudo que é motivação extrínseca, que é grana, que é status, esses símbolos todos, que trabalham mais o externo e não o interno, eles duram pouco, essas motivações não são sustentáveis. As cenourinhas, elas não têm um impacto de felicidade tão forte como as motivações internas, que estão mais conectadas com os valores, com o seu propósito, com aquilo que realmente te motiva, o seu combustível lá dentro, sabe? Então, nesse momento, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, foi falar não para essa proposta financeira de status, símbolos melhor do que eu já tinha, que estava legal, para seguir em frente com um projeto que realmente estava conectado com toda a vida futura que eu queria construir. E essa vida futura, por isso que é tão importante você desenhar mesmo a foto do seu futuro ideal, como que vai estar o seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, porque quando você traz isso para atividades, as atividades, elas representam os valores importantes para você. Então, para mim, a foto ideal era acordar bem cedinho, ter, sei lá, quatro horas só para mim, para cuidar da minha saúde do corpo, da minha saúde da mente, saúde da alma, poder meditar, poder ler, poder escrever, poder ouvir meus podcasts, poder dar um mergulho no mar. Então, ter uma manhã com uma liberdade, uma flexibilidade de horários muito grande. Depois disso, poder trabalhar super focado nos meus projetos, poder depois de almoço dar uma cochiladinha, depois voltar para os projetos. E se eu tivesse que sair à tarde, poder sair com total liberdade, à noite ter uma noite tranquila com a minha mulher, com os meus amigos, ter tranquilidade, paz, era essa a minha foto ideal. E se eu trocasse ali a minha empresa, o cargo que eu estava, por um cargo que ia exigir mais responsabilidade, porque ia ter mais dinheiro, ia ter um monte de coisa estranha, se quer mais, mas essa foto ia estar se afastando. E aí, isso em algum momento eu ia sentir. Por isso que ter clareza dessa foto no início, uma foto onde eu tinha um alinhamento maior com os meus valores, que eram liberdade, que era crescimento contínuo, ter tempo para estudar, para me desenvolver, paixão, amor pelo que eu faço, pelas pessoas ao meu redor, ter prazer, é um valor muito forte para mim, e o meu ritual matinal envolve isso, o prazer de estar próximo das pessoas que eu amo, de fazer as coisas que eu gosto o dia inteiro. Então, isso tudo me ajudou muito como uma bússola, como um guia, para eu tomar essa decisão. Então, no momento de dúvida, onde você está buscando um movimento profissional, onde você está infeliz, onde você está, porque está desconectado com aquilo que você acredita, com seus valores, é muito importante você resgatar todos esses pontos e olhar para dentro. Seja os valores, seja a questão do seu propósito, seja a questão dos seus sonhos, porque é isso que vai te guiar para uma decisão sustentável. E não apenas que vai te dar um retorno de curto prazo de três, seis meses ou até um ano financeiro, porque o dinheiro é muito importante, mas ele não é a solução para tudo. O dinheiro é apenas uma questão, uma ponta da equação. A equação é muito mais complexa. Você tem que ter um olhar mais holístico para esse momento, para que você não seja seduzida pelas questões monetárias, ou as questões de curto prazo, ou as questões do ego, que envolvem muito mais o que você vai mostrar para o externo do que para dentro. Então, os valores e o alinhamento é muito importante. Espero que essa reflexão aí seja válida para várias pessoas que estão na dúvida nesse momento aí de porra, vou abrir mão de uma grana legal, de uma segurança, entre aspas, do meu emprego ou de tal proposta, porque essa segurança corporativa da CLT é uma grande ilusão, porque não existe segurança. A segurança que você tem hoje, talvez sendo valorizado, reconhecido no trabalho, com um salário e todos os benefícios, basta uma grande crise, como a gente está vivendo, basta uma mudança da diretoria ou dos seus protetores ou dos seus mentores lá internos, para você não ser mais o bambambam, o queridinho da situação, basta qualquer coisa que está fora do seu controle para acabar total com essa segurança. Então, essa segurança é ilusória. A maior segurança que você pode ter é a sua capacidade de gerar valor, a sua capacidade de se adaptar às diferentes questões que se apresentam diante de você. Então, nesse momento aí, onde você acha que o que você tem é seguro, cuidado para você não criar uma grande prisão e ficar nessa ilusão ali da zona de conforto, porque a qualquer momento você pode ser mandado embora e aí a segurança vai para o espaço e você fica aí perdido. Então, voltando, alinhamento de valores é muito importante, olhar para dentro, e aí, nesse momento aí de dúvida, isso vai te ajudar bastante a te dar um norte. Beleza? Espero que tenha feito sentido. Compartilhe esse vídeo aí com a galera nos grupos de WhatsApp, bota a sua dúvida, seu questionamento aí embaixo também, porque assim eu vou poder pegar, analisar aí e te ajudar com dicas e conceitos aí bem práticos para você começar a implementar aí nessa busca de mais liberdade, se libertar da CLT, demitir o seu chefe e, de repente, criar um negócio online de uma maneira muito mais sustentável e onde você consiga conciliar tudo o que é importante para você. Beleza? Então, tem alguns formatos aí na descrição também que podem te ajudar, ou dá uma olhada na bio, me manda um direct, me manda uma mensagem direta aí, que vai ser um prazer poder te ajudar. Valeu!